e vamos para mais uma resolução e aí pessoal só uma pausa aqui para apresentar os serviços deste site que ajuda muitos estudantes em resolver os exercícios que estão com dúvida listas e tudo mais professores altamente capacitados e com inúmeras indicações e um exercício de fenômenos de transportes sobre a lei de newton da viscosidade né então tem muita gente ainda com dúvida em como utilizar essa essa lei de newton da viscosidade então a gente vai lembrar primeiro o que é essa lei de newton da viscosidade né então a gente fala aqui como lei de newton da viscosidade como sendo o que como sendo a tensão de desalhamento tá onde eu tenho lá uma viscosidade de um fluido me vezes o gradiente de velocidade que está envolvendo essa parede de fluido aí então por isso que eu coloco aqui um dvd y lembrando que isso aqui ele parte da ideia da experiência de uma placa que ela tem um certo movimento e uma placa que está estacionária então é colocando isso daí como uma 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 ideia uma ideia conceitual vou colocar aqui uma placa que seria a placa em movimento tá melhorar aqui o desenho bom então uma placa que vai estar em movimento ela tá sobre um fluido e ela tá aqui sobre o fluido e embaixo eu tenho uma placa que ela tá estacionária então quer dizer a velocidade dela é zero então aqui eu tenho a minha placa estacionária e aqui nesse trecho eu tenho o fluido onde vai ser executado o movimento então essa placa ela tem um movimento com uma certa velocidade tá eu vou chamar aqui de ver e aqui a minha placa estacionária por ser estacionária né a velocidade dela vai ser zero bom então como tenho aqui uma velocidade na placa que eu vou chamar de ver zero ela vai ser zero se eu fizer aqui aumentar de um zoom nesse cara aqui né se eu consegui aqui dá um zoom nesse trecho aqui ó que que eu vou enxergar eu vou enxergar que no contato da placa que tá em movimento a velocidade velocidade que ele adquire é a própria velocidade da placa seria ver a medida que eu vou me distanciando da placa que tá em movimento eu atinjo a placa estacionária e a velocidade dela é zero então observa que ela vai criar o que ela vai criar um gradiente de velocidade então a ideia aí o conceito associado a essa lei de Newton da viscosidade é exatamente essa daqui ó o gradiente de velocidade que foi que foi gerado né dentro de um fluido numa região onde tem um fluido então aqui eu posso chamar um intervalo de y e eu vou tirar o valor de de y e aqui eu posso tirar o intervalo que eu vou tirar o gradiente de v de v então observa que eu tô aqui trabalhando com que tá trabalhando com gradiente mesmo de velocidade por isso que a gente coloca nessas condições dv de y quando a camada de fluido é muito pequena onde a gente admite que essa camada aqui eu posso chamar de um determinado valor que seria um e eu posso afirmar também que esse gradiente de velocidade ele seria o que ele seria um delta v sobre um delta y então partindo da ideia que aqui é um v menos o valor do que tá estacionário sobre o e eu determino que isso vale v sobre e por isso que no gradiente de velocidade quando eu tô trabalhando com camadas muito pequenas de fluido eu sempre admito que que a tensão de cisalhamento vai ser aproximadamente isso daqui justamente porque existe uma camada muito pequena de fluido e o problema que foi dado aqui é o que é um problema exatamente aplicado a essa tensão de essa tensão de cisalhamento essa essa lei de newton aí né da viscosidade então ele diz que o pistão de 20 newton é liberado do topo de um tubo cilíndrico então aqui eu tenho um tubo cilíndrico imagina que só tem um tubo cilíndrico isso aqui é um pistão ele vai ser liberado daqui e ele vai começar a cair sob a ação da gravidade a parede do um tubo que tá em verde aqui ó ela contém óleo com viscosidade dinâmica de 0,065 pascal vezes segundo e quer saber qual vai ser a velocidade do pistão então admitindo que admitir nessas condições onde nós podemos aplicar essa esse gradiente de velocidade sendo desta forma vi me é ver sobre epson então lembrando que tensão de desalhamento aqui nosso caso atenção de desalhamento vai ser me dv dy como nós já deduzimos o nosso dv dy aí como ver sobre epson nós vamos fazer com que este cara aqui seja chamado que v sobre epson então um v sobre um epson então a nossa tensão de desalhamento ela passa a ser o que passa a ser me vezes v sobre epson como eu preciso trabalhar com força eu preciso lembrar o seguinte que a força tangencial no caso ela vai ser o que força tangencial ela vai ser a tensão de desalhamento vezes uma águia então eu pego essa tensão de desalhamento que eu acabei de deduzir vou colocar aqui força tangencial vai ser me v epson vezes a área então aqui eu já defini quem vai ser a nossa força tangencial e para esse sistema você tem que pensar o seguinte se o cilindro está descendo com velocidade que ele vai descer com velocidade constante a aceleração dele vai ser zero quem está fazendo esse cilindro descer é o peso desse elemento então eu vou fazer o que como eu tenho lá o peso do cilindro descendo né eu vou ter uma força tangencial agindo no sentido contrário eu posso escrever que o peso menos a força tangencial ela vai ser igual a massa vezes aceleração como isso daqui tem movimento uniforme velocidade constante aceleração vale zero daí eu posso afirmar que peso vai ser igual a força tangencial vou isolar aqui todos os elementos referentes a força tangencial que eu acabei de deduzir então peso vai ser um me vezes um v sobre epson vezes a área o problema pede para poder determinar a velocidade do pistão então vamos pensar no seguinte a velocidade do pistão vai ser de que forma esse epson tá dividindo ele vai passar multiplicando esse me tá multiplicando vai passar dividindo essa área que seria a área molhada tá multiplicando também vai passar dividindo então eu posso escrever que a velocidade aqui ela vai ser um p esse cara sobe que ele tá dividindo esses dois vão descer um me vezes a área então aqui eu já tenho a expressão para a velocidade vamos enxergar o seguinte primeiro como que eu vou determinar esse epson esse epson ele vai estar aqui ó seria esse pedacinho aqui ó do fluido só que observa que ele aparece dos dois lados né então se eu pegar desenhar aqui o externo o externo aí eu tenho a camada de fluido aí eu tenho a camada de fluido e o externo o interno o interno a camada de fluido e o externo então aqui eu vou ter o de seria o de externo a e que no caso ali vale vale 12 centímetros então 0,12 metros depois eu tenho aqui o interno onde eu vou ter a camada de fluido associada né então esse interno aqui ó e ele vai ser 11,9 o que tem ali dentro é fluido acabei desenhando até mais uma linha ali não tinha necessidade então aqui seria a nossa camada de fluido então com isso a gente pode deduzir quem é epson epson aparece nesse trecho e aparece nesse trecho que eu posso escrever o que que o diâmetro externo é igual a epson mais o diâmetro interno mais outro epson então com isso eu consigo fazer o que eu consigo encontrar quem é o valor valor de epson como eu vou somar esses dois epson aqui vai ficar de é dois epson mais de e passo de ir para o outro lado o epson tá multiplicando dois esses dois a passar dividindo então posso escrever que epson é o diâmetro externo menos o diâmetro interno dividido por dois no caso o epson aqui seria 12 centímetros então seria 0,12 0,12 o interno seria 0,119 0,119 seria 11,9 centímetros dividido por 2 isso aí vai me dar um epson de fazer a continha aqui 0,05 centímetros então seria 0,005 metros ponto 119 dividido por 2 0,05 5 vezes 10 a menos 4 então seria 0,005 metros então aqui eu já encontrei o valor de epson próximo passo determinar qual é a área molhada que é muito importante saber qual é a área molhada no exercício desse então a área molhada imagina o seguinte o cilindro ele tá colocado lá dentro de forma que a região lateral dele né vai ser o que ela vai ser preenchida com fluido então toda essa região lateral aqui ó ela vai ser preenchida com fluido se você observar isso de cima que que você vai encontrar vai encontrar que o perímetro todo vai ser preenchido com fluido então quer dizer toda essa linha aqui vai ser preenchida com fluido então se toda essa linha vai ser preenchida com fluido eu tô calculando o perímetro da circunferência então ele seria o que pi vezes o diâmetro como eu tenho essa altura aqui e também faz parte aí do do cilindro altura h que no caso aqui vale 15 centímetros ela também vai entrar no cálculo da área molhada então como é que eu posso escrever essa área molhada a área molhada vai ser pi vezes de que seria o perímetro da circunferência vezes a altura que é h então aqui eu também já deduzi qual vai ser a nossa área molhada então a área molhada ela vai ser o pi vezes o diâmetro interno porque aí no caso nós estamos analisando a placa que tá em movimento no carro seria placa em movimento não é a placa é o cilindro né seria o cilindro interno seria 0,119 altura de 15 centímetros seria 0,15 eu vou deixar isso aqui em função de pi para poder facilitar a nossa vida então ponto 15 vezes ponto 119 vezes o pi e isso aí vai dar a não já deu direto zero vírgula zero cinco meia um metro quadrado então aqui a gente já conseguiu também o valor da área molhada só resta fazer o que só vai substituir agora aqui no cálculo da velocidade então para calcular o valor dessa velocidade a gente vai pegar o valor do peso que é 20 que já foi dado 20 mil tons multiplicar pelo valor de epson seria 0,005 vou dividir por me 0,065 0,065 que é a viscosidade dinâmica do fluido vezes a área que eu acabei de calcular que é 0,055 a 0,065 com isso encontra a velocidade que aí vai dar aproximadamente 2,7 e quatro metros por segundo então essa aqui vai ser a resposta para o problema observa que é muito importante você primeiro saber quem é estacionário quem está em movimento a partir daí montar a relação da tensão de cisalhamento relacionar na força tangencial a tensão de cisalhamento com a área, então você vai ter que observar quem é a área molhada então observa que aqui primeiro eu fiz quem é o elemento associado à região do fluido e aqui eu fiz a dedução da área molhada então com isso é só você fazer a substituição dentro da equação para você determinar a velocidade espero que dessa vez vocês tenham entendido não esquece de deixar o like aí no vídeo se você não está inscrito no canal, se inscreva no canal e acione aí as notificações para vocês poderem receber todos os vídeos quando eles forem editados tudo bem? então até a próxima Tchau